É uma excelente iniciativa e creio e deve ser para continuar, independentemente desta fase em que todo mundo está com restrições, em isolamento, porque se trata de um instrumento de apoio ao ensino muito bom, um instrumento de apoio também à aprendizagem, porque as crianças, os adolescentes no ensino básico, no ensino secundário e também no pré-escolar poderão ter acesso a qualquer hora, mas de preferência com rotinas de horário definidos, acesso a um instrumento muito forte de aprendizagem, de ensino, de diversas disciplinas, só ajuda e apoia. Não substitui as aulas presenciais, é preciso esclarecer isto, porque o ensino à distância, quer através da televisão, quer através da rádio, é um complemento e é um instrumento de apoio que nós queremos que continue a vigorar e a funcionar, independentemente desta fase e daqui a para o futuro. O projeto já arrancou, nós temos durante esta semana os spots publicitários para sensibilizar todos os pais, os professores, mesmo os alunos. Eu gostaria de aproveitar este momento para dizer que há uma dinâmica muito boa a nível descentralizado e as disciplinas que nós vamos priorizar, portanto, a nível do primeiro ciclo do ensino básico é a língua portuguesa, a matemática e ciências, porque são as três disciplinas que são trabalhadas neste nível. Nos outros níveis, língua portuguesa, matemática e, para o 12º ano, as disciplinas nucleares e as disciplinas específicas que dão acesso ao ensino superior.